Já ao abrir este culto, né, contemplar o milagre, contemplar o poder de Deus Ver como o Senhor, Ele é aquele que opera, Ele é aquele que é o Deus desta igreja Há 70 dias atrás, não é isso 70? É isso Lúcio? É isso Daniel? Há 70 dias nós não tínhamos o privilégio de poder ouvir nosso irmão evangelista Lúcio Nosso irmão evangelista Daniel, levantar a voz aqui em oração Há 70 dias nós não tínhamos o privilégio de ver os irmãos aqui no púlpito, né E hoje, mais uma vez o nome do Senhor está sendo exaltado O nome do Senhor está sendo glorificado E nós podemos agora já contemplar o milagre e a vitória A quarta-feira da vitória já começou com esta vitória Com os nossos irmãos aqui, para glorificar o nome do Senhor Para exaltar o nome do Senhor Esses homens de Deus que passaram ali por aquele cárcere Pelo nome do Senhor, foram ali presos inocentes Sem ter feito nada, e assim como os discípulos, assim como os profetas Passaram por aquela situação e graças a Deus Ainda que nós ficamos esperando desde a sexta-feira retrasada E ali a gente glorificando, e a gente exaltando o Senhor Esperando que os irmãos estivessem aqui conosco Graças a Deus ontem, as portas do cárcere se abriram E eles saíram daquele lugar por volta de uma e pouca da tarde Vieram aqui para a igreja Estão aqui conosco para exaltar o nome do Senhor Junto com a sua família E nós acreditamos que esse é o início De uma grande vitória que nós vamos receber Também em breve com a presença Do nosso pastor, Marcos Pereira da Silva Aqui neste lugar Para exaltar o nome do Todo-Poderoso Então, você que está feliz, agora vai ter ainda mais um motivo Para se alegrar, porque além do Lúcio Além do Daniel Quem está aqui também conosco É o nosso irmão André Que está ali atrás, que também hoje Saiu do cárcere Para glorificar o nome do Senhor Junto com a sua família Aqui na casa de Deus Então a quarta-feira da vitória Ela está fazendo jus ao seu nome Porque nós estamos recebendo a vitória nesta noite Com os irmãos aqui no nosso meio Só quem crê nisso Levanta a mão aí Levanta a mão Só quem está feliz Pela presença dos irmãos aqui Levanta a mão E glorifica o Todo-Poderoso Exalta o Todo-Poderoso Magnifica E com as duas mãos para o alto Dá uma salva de palma bem forte Para o Senhor dos senhores E para o Rei dos reis Nesta noite Pena Que eles vão poder ficar aqui Só até daqui a alguns minutos Porque não podem permanecer Depois das oito horas da noite Por isso Com toda a igreja aqui reunida Eu quero agora dar honra A quem tem honra Eu quero receber Aqui Que a igreja receba com as palmas Agora o nosso irmão Evangelista Lúcio Que vai estar trazendo uma palavra para a igreja Em nome de Jesus Aplauda bem forte aí Nos dá honra A quem tem honra Os homens de Deus Que Perseveraram e Passaram por momentos difíceis Para glorificar o nome do Senhor Representando essa igreja Aleluia Eu quero cumprimentar a todos os irmãos Com a santa E gloriosa paz do Senhor Amém irmãos? Amém irmãos? Eu também estou muito feliz Por essa oportunidade De estar aqui nessa noite Junto com vocês Contamos Os dias As horas Os minutos Segundo A hora demorava a passar A hora lá dentro Demora muito a passar Mas graças a Deus Que ontem O Senhor Nos deu uma vitória parcial Né? Mas dentro em breve O Senhor Nos dará A vitória completa Com a presença Do nosso pastor E eu quero dizer De antemão Que nós devemos ter orgulho Do nosso pastor Porque ali Ele está fazendo Todo dia Todo dia Na galeria dele Tem um grande culto Onde está abalando A cadeia Irmãos E nós ficamos ali 70 dias Também louvando Engrandecendo Exaltando Ao nome do Senhor Pregando esse evangelho Poderoso Que tem o poder De transformar vidas E ali Pela misericórdia Do Senhor 29 pessoas Aceitaram a Jesus Naquele lugar E o nome do Senhor Foi glorificado Quem crê Diga glória a Deus Diga glória a Jesus Diga santo de Israel Diga eu te amo Jesus Irmãos Passamos ali momentos Momentos difíceis Né Porque Inocentes Sem culpa Sendo acusados De coisas que nós Não praticamos Mas Nós confiamos No Senhor Nós sabíamos Que o nosso Deus Ele iria pelejar Por nós E nos daria A vitória Nós sabíamos Que aqui fora Tinha pessoas Orando Jejuando Que a igreja Que o povo de Deus Estava orando Jejuando Pedindo misericórdia A Deus E nós sabíamos Que o Senhor É o Deus Que responde Orações E de antemão Eu quero agradecer A todos os internautas A todo o povo de Deus Que oraram A todos os irmãos Que dobraram o seu joelho Que intercederam por nós Que clamaram ao Senhor Por nós E aqui hoje Está a resposta Das suas orações Nós somos a resposta Das suas orações Tudo aquilo Que pedir com fé Crendo recebereis Disse o Senhor Então nós somos A resposta Das suas orações Não podemos Parar de orar Vamos continuar orando Porque Deus Irá nos dar A grande vitória Que nós estamos Esperando E que tanto pedimos Quem crer Diga glória a Deus Diga glória a Jesus O nosso tempo É muito curto Mas eu quero dizer Para os irmãos Que ontem A tarde Nós saímos E Fomos almoçar Com as nossas famílias Eu, o Daniel A família dele A minha família E depois voltamos Para a igreja Aí fui para casa Aí o missionário Carlinho foi lá Fazer uma visita Outros irmãos foram E de repente O Daniel Me passou um rádio E falou Lúcia Você já está sabendo Da notícia Aí eu falei Não É uma notícia ruim Eu digo O que foi Daniel Ele falou O seu Disseu Faleceu Um homem Um desipe Um guarda do desipe Um homem de Deus Um servo do Senhor Que Deus levantou Ali para nos dar Para nos dar uma palavra De palavra de consolo Um servo de Deus Da igreja Maranata Que Deus usou ali Com muito poder Para nós Outros guarda Outros guarda Soberbos Prepotentes Arrogantes Que maltratam Graças a Deus O Senhor Nos honrou Ninguém nunca Encostou a mão Em nós Mas O sistema É muito difícil Conviver Maltratos E esse Servo do Senhor Ontem Ele estava Correndo E de repente Ele teve Uma parada cardíaca E veio a falecer E eu falei Daniel Vamos ver Para a gente ir lá No enterro dele E hoje A tarde O enterro dele Era cinco horas Da tarde E nós Fomos ali Eu, o Daniel O evangelista Eduardo O Rafael O Messias E nós Fomos no enterro Sem ninguém saber E chegamos Lá no enterro Estava o diretor Do presídio O chefe De segurança Os guarda Todos Que nos chamavam De preso Que nos chamavam Com outros nomes E nós chegamos E eles começaram A nos olhar Sem acreditar Talvez Que era nós Que estávamos ali E nós chegamos Fomos lá Olhamos Seu de seu No caixão A família chorando Muita gente O ônibus Do sói Na porta E ali Nós ficamos E de repente Vem um rapaz E falou Nós nos apresentamos Ninguém conhecia Nós E chegou Um rapaz Da família E falou Vocês são Da igreja Do pastor Marcos Aí nós falamos Somos sim Ele falou Tem algum pastor Aqui Aí o Eduardo Falou Não, não tem Nenhum pastor Tem um irmão Que é evangelista O irmão Daniel O evangelista Lúcio Eu que sou Vocês poderiam Fazer uma oração Nesse momento Claro que nós podemos Aí fomos ali E de repente Começamos a orar Ali por Por aquela ocasião Que estava acontecendo E eles puderam ali Ver a glória De Deus Deus manifestou A glória Porque ontem Nós éramos Interno E hoje Nós estávamos ali Orando Pelo um Desipe Um guarda Do desipe Que aos olhos Humanos Para os presos Comuns São inimigos Mas para nós Não Que nós não Temos inimigo A Bíblia diz Que a nossa luta Não é contra a carne A nossa luta Não é contra o sangue A nossa luta É contra a potestade É contra os demônios Então nós estivemos ali Não para mostrar a ele Mas para que o nome Do Senhor Foi glorificado E ali nós oramos Por aquele Aquele servo do Senhor Oramos pelo diretor Oramos por aqueles homens Que muitas das vezes Com muita prepotência Falava conosco Exigia que nós Andássemos com a mão Para trás De cabeça baixa Mas só Pelo um pouco de tempo Porque o nosso Redentor vive E por fim Ele há de se levantar E ele se levantou Ao nosso favor E eu não sei Qual é o problema A causa Que você está passando Mas eu tenho certeza De uma coisa Deus há de se levantar Em teu favor Tem crédito A glória É Deus Quero agradecer A todos Que mandaram uma carta A todos que oraram Doutor Henrique Que esteve ali conosco Louvando uma música E fazendo até o Daniel Chorar O doutor Henrique Chegou ali Como advogado E começou a cantar Para o Daniel Quando todas Portas já Estão fechadas E o Daniel Daniel não aguentou Desabou Mas o nome do Senhor É feito pelo nosso pastor Trata o nosso pastor Com muita honra E o nome do Senhor Foi glorificado E eu tenho certeza Que a qualquer momento O nosso pastor Estará entrando Por essas portas E aí a glória do Senhor Se manifestará Com certeza Obrigado irmãos Obrigado irmãos Por todos que oraram Por todos que intercederam Por todos que tem vindo aqui Prestar um apoio A nós Nesse momento tão difícil Somos gratos A todos vocês Que estão aqui Constantemente Em todos os cultos Junto conosco Louvando Adorando E exaltando ao Senhor Que Deus possa retribuir Em glória Em bênção E em honra Para vocês E para suas famílias Muito obrigado E que Deus Abençoe a todos Em nome de Jesus Aleluia Sem demora Com bastante palmas Vou receber o evangelista Daniel agora Aleluia Eu quero cumprimentar A família Dudes Com a paz do Senhor Amém? Amém Esse amém Está muito fraco irmão Eu quero cumprimentar A família Dudes Com a paz do Senhor Amém? Amém Irmãos Eu me encontro Muito alegre E Eu estava até conversando Com o Lúcio Lá na cadeia E falei Quando eu pegar o microfone Lá na igreja Eu vou chorar Mas eu estou conseguindo Vencer Mas quando o Lúcio Falou do doutor Henrique Que Um dia eu estou lá triste Sem notícia E me chega o doutor Henrique E chama advogado Eu não sabia quem era O doutor Henrique Eu cheguei triste E o doutor Henrique Começou a conversar comigo Daqui a pouco Ele disse Daniel Eu queria cantar Uma música para você Eu falei Amém doutor Eu já estou aqui Já E ele começou a cantar A música da Rose Não cedas Não cedas Confia Quando ele olhou para mim Eu já estava todo em lágrima Ele me ajuda a cantar Daniel Eu falei Jesus Que a vitória Que a história Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz E eu Comecei a chorar Naquele momento E eu quero agradecer a Deus Pela vida do doutor Henrique Que não sabe O privilégio que eu tive De receber o doutor Henrique Ali Aquilo ali Confortou meu coração Chegou na cela Eu até fiquei brincando Com o Lúcio Lúcio Tu não acredita Eu estou sofrendo O doutor Henrique Vem cantar Não cedas Aí essa brincadeira Eu cantei O irmão que louva Lá de trás Ele falou Daniel Escreve esse hino Para me louvar O irmão louvava Todo dia na cela Esse hino Mas o nome do Senhor Foi glorificado Irmãos Eu não vou Me demorar Porque Oito horas Nós temos que estar em casa E Eu não quero voltar para lá Deus sabe disso Só Deus Para nos dar força Para estar naquele lugar E eu falava com o Lúcio Lá dentro daquela cadeia Lúcio Nós somos Paulo e Silas Ele falou Eu sou Paulo E tu Não Eu que sou Paulo Ele Eu sou Ele Ele Paulo era mais velho Eu falei Como é que tu sabe Ninguém sabe quem era o mais velho Mas Eu louvo a Deus Pela vida do evangelista Lúcio Porque Eu sei que Deus colocou Eu e Lúcio juntos Porque se nós não estivéssemos juntos Ia ser mais difícil De nós suportarmos E a carta do pessoal da DUD Que sempre mandava Eu não tenho palavras A gente esperava Sempre E chorava Quando eu li aquelas palavras E sempre o recado E a DUD Estava orando por vocês E todos os dias também Pela misericórdia de Deus Nós orávamos pela DUD Em lágrimas Em pranto E nós lemos a Bíblia Em momento nenhum Nós negamos a fé Em momento nenhum Eu lembro Até hoje Uma vez que nós fomos Para o banho de sol Eu e o evangelista Lúcio Lúcio foi mais rápido que eu Passou na minha frente Saiu Já entrou E quando eu fui sair O Desip Me parou E falou assim Tu não pode não Eu falei Mas por que eu não posso Não de camisa Não tu vai ter que tirar a camisa Eu falei Não eu não vou sem camisa Eu não posso tirar a camisa Ele falou Não mas a autoridade terrena É constituída por Deus Eu falei Eu creio que a autoridade terrena É constituída por Deus Mas eu tenho uma doutrina Zelada na minha igreja Eu não posso Ele ficou me olhando Eu falei Eu fico na minha cela Mas eu não vou Eu fico na minha cela Mas eu não vou negar o meu Deus E quando ele ficou me olhando Olhando o meu rosto Ele falou assim Tá bom Pode ir lá para o banho de sol E eu passei Fui lá para o banho de sol Eu e Lúcio E graças a Deus Esses dois meses e dez dias Que para muita gente Ah rapidinho Mas meu Deus do céu Irmão Eu Nós fizemos ali Cultos todos os dias E vinte e nove almas Se converteram ao pés do Senhor Para a glória e honra Do nome do Senhor Mas irmão Eu não quero demorar Amanhã eu vou estar aqui De manhã Na consagração das irmãs Vou estar aqui de manhã Eu vou ter o tempo E eu louvo a Deus Eu vim aqui só para agradecer Irmão E dizer que Eu Dentro daquele lugar Na companhia do Lúcio Achei que eu era forte Mas eu vi um homem ali Mais forte do que a gente Junto Que é o nosso pastor Marco Pereira Uma vez a gente se encontrou No caminho para o advogado Se abraçamos Comecei a chorar E muito tempo Que eu não tomava um café Com o pastor Irmão Eu falei Pastor A gente tem que tomar um café Pastor Em qualquer lugar E a gente numa cela Esperando para o advogado Daqui a pouco Vem o rapaz Serve um cafezinho para a gente Eu falei Pastor Não é no gabinete Não é na tua casa Mas aqui nós vamos Tocar um café junto E ali a gente ficou Conversando dos mistérios de Deus E o pastor está firme Irmão O pastor faz os mistérios Ele está numa cela presa A cela da frente É do outro lado Ele derruba as pessoas De dentro da cela Dentro das outras celas Lá do outro lado E a gente fica ouvindo Só o mistério O pastor derrubando Pessoas Revelações O pastor entregando mistério O pastor entregando Revelações profundas Deus tem operado Naquele lugar De uma forma Sobrenatural Irmão E eu louvo a Deus Eu estava com tanta saudade Da minha família Duda Irmão Deus sabe No meu coração Mas nessa noite Eu quero agradecer A todos que oraram Por nós Agradecer Essa família linda O ministério Lá de dentro Nós ouvimos falar Do nosso vice-presidente Missionário Carlinho Aqui sendo usado por Deus Na direção da igreja Nossos irmãos do ministério Também Eu quero louvar a Deus Por todos que estão aqui E esse culto aqui É um culto que marca a minha vida É a quarta-feira da vitória É um culto que Toda quarta-feira Eu lembrava Eu falei Meu Deus do céu Essa hora era para mim estar lá Pega no ombro do seu irmão E diga para ele Hoje é a quarta-feira Da sua vitória Mas para não perder o costume Pega no ombro do seu irmão Que está do seu lado E diga para ele Hoje é a quarta-feira Da sua vitória Bate palma para Jesus Isso é profético Deus é fiel Aleluia Deus é digno de glória Louvado seja o nome do Senhor Eu quero agradecer a Deus Por tudo E breve Num futuro muito próximo Irmão Não tenha dúvida disso Tem gente que acha Não, está difícil Está difícil Está difícil Tem gente que acha Que está difícil Mas irmão Eu quero te dizer bem claro Num futuro bem próximo Num futuro bem próximo Vai estar aqui de novo O nosso pastor Marcos Pereira da Silva Vai estar aqui Nessa tribuna E todos nós Adorando o nome do Senhor Todos nós Adorando o nome do Senhor E eu louvo a Deus Pela vida de todos Que Deus abençoe a todos E eu creio que É daqui para melhor A DUDE depois disso Vai crescer de uma tal forma Irmão Vocês não tem noção Para terminar Eu não posso deixar de falar isso Eu estava deitado E eu falei Senhor Foi a única vez Que o Senhor falou comigo Falei Senhor Por que a igreja Está passando por isso O meu pastor Está nessa situação A gente está nessa situação Eu falei isso com o Lúcio E falei Lúcio Eu só não posso contar O que Deus me falou Eu falei Senhor Por que o pastor Marco Sabe o que Deus falou comigo Deitado na minha comarca Deus falou assim Meu filho O pastor Marco Ele prega Nas cadeias Nos presídios Ele arranca a pessoa Da mão do diabo O pastor Marco Dá vida pela vida de outros O pastor Marco Pereira Ele cumpre a palavra de Deus O pastor Marco Pereira Ele vive a palavra Então irmão O diabo tem uma fúria Muito grande com essa obra É por isso que está acontecendo isso Para a igreja Não só a DUDE A igreja de todo mundo Despertar e ver Que ainda existe profeta na terra Ainda existe homens e mulheres Com compromisso com a palavra de Deus Então nessa noite irmão Tenha privilégio Vocês não tem um pastor não Vocês tem um sacerdote Um profeta Um apóstolo Que prega a palavra na cadeia Preso, fora Aonde ele vai? Ele está pregando a palavra de Deus Então irmão Eu fico muito feliz De ter meu pastor Marco Pereira Como meu pastor Eu louvo a Deus pela vida dele E eu estou feliz Estou feliz Se deixar eu falo a noite toda Eu louvo a Deus pela vida de todos Que Deus abençoe a todos vocês Não vamos poder ficar mais Daqui a pouco vamos se retirar Eu louvo a Deus pela vida de todos E a salva de palmas Louvo o Senhor Agradeço a minha oportunidade Bate palmas para Jesus aí Bem forte Eu falei que a gente ia ver o Daniel de novo Quarta-feira da vitória Só faltou Recebe a vitória Mas a gente vai Não vai faltar oportunidade A gente vai conseguir Em nome de Jesus Que os irmãos estejam na vigília Aqui com a gente Na sexta-feira também Para glorificar o nome do Senhor Toda a igreja levanta a mão aí para o céu E dá glória a Deus Levanta as duas mãos E dá glória a Jeová Já que eles vão embora Vamos fazer o seguinte Daniel e Lúcio Fica aqui Fica aqui Já que vocês vão ter que sair Né? Agora você vai ser abençoado Nível Eu queria que você cantasse um hino agora Enquanto a Nível cantar um louvor Você quiser vir aqui Dá um abraço Pertar a mão do Daniel e do Lúcio Cumprimentar ele Você vai ter essa oportunidade Você vem aqui rapidinho Cumprimento o Lúcio No período desse louvor Que depois os irmãos vão embora Para a gente não parar Ele não tem que ir para casa Mas o nome do Senhor vai ser glorificado Bate palmas para Jesus aí E a Nível vai estar louvando o Senhor aqui Só Então em homenagem ao Daniel e o Lúcio Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída Pra você Uma voz tão mansa, doce Sua vida Diz assim, meu filho, eu sou Sua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O teu coração Permitirá Que um filho seu Seda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não ceda, vamos Não ceda Agora Diga, confia Confia E a história não vai terminar assim Fechou Fechou Seguir Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo Quando tudo Enfim Parece Agatado O que acontece igreja? Logo vem o sentimento De perder A esperança em Cristo A esperança em Cristo É certa E nunca morre Deus não vai Deus não vai deixar você Ficar Sofrendo assim Ele tem Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista Não desista Meu amigo Pois não é O fim Não ceda Não ceda Agora Diga, confia Confia Que a história E a história não vai Não vai terminar assim Fechou Seguir Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Mas eu nasci Aleluia Ficando perto da igreja, por favor Aleluia Ficando perto da igreja, por favor Porque nós Sabemos que Sabemos que Como o Lúcio disse A vitória Ela está em parte, né E nós sabemos que tem uma pessoa Que é Que é o nosso pai, né Que não está aqui agora Mas que Com certeza Em breve Ele vai estar aqui com a gente E mesmo que a gente Está fazendo com o Lúcio Com o Daniel Com o André Com todos A gente vai poder fazer com ele também Eu quero ler uma palavra aqui Com toda a igreja Veja no Salmo 146 Versículo 5 em diante Salmo 146 Versículo 5 em diante Que fica com uma palavra Devocional dessa noite Que fica com uma palavra Para a Assembleia de Deus Nos últimos dias Fica com uma palavra Para o Lúcio Para o Daniel E para o pastor também Que essa palavra agora Ela vai A unção Que está aqui na igreja A unção que está nessa palavra Ela agora vai Entrar por dentro Daquelas grades Passar por aquelas paredes E vai direto na vida Do pastor Marcos Pereira Com uma promessa Sobre a vida dele Com uma promessa Que vai se cumprir em breve Acompanha a leitura comigo aí Versículo 5 em diante Que diz assim Bem-aventurado Bem-aventurado aquele Que tem o Deus de Jacó Por seu auxílio E cuja esperança Está posta no Senhor Seu Deus Que fez os céus E a terra O mar E tudo quanto há neles E que guarda a verdade Para sempre Esse é o Deus Que faz Justiça aos oprimidos Que dá pão Aos famintos O Senhor Solta Os Encarcerados Repita comigo O Senhor Solta os encarcerados O Senhor Solta Os encarcerados Vamos fazer uma oração Bendito Deus E eterno Pai Senhor da glória Deus Santo e poderoso Estamos aqui na tua presença Senhor Aqui está a tua igreja reunida Ó Pai Recebemos a vitória Estão aqui o Daniel E o Lúcio Senhor Para glorificar o teu nome O André Pai todos Senhor Mas Falta um Senhor Que é o nosso pastor Marcos Pereira da Silva Então eu te peço agora Deus Pai que através desta palavra Que através deste culto A vitória Senhor Ela venha sobre a vida Do teu servo Do teu ungido Do nosso pastor Pai eu te peço Que em breve Senhor Que o Senhor Possa operar E tirar ele daquele lugar E trazer ele para cá Senhor Para glorificar o teu nome Juntamente conosco Senhor da vitória a ele O Senhor é aquele Que faz justiça ao oprimido O Senhor é aquele Que é o Deus Todo Poderoso Bem-aventurados Aqueles que confiam em ti Senhor Que fazem menção do teu nome E nós estamos aqui Como teu povo Pai Que faz menção do teu nome Então eu te peço Nesta hora Visita o teu ungido Pastor Marcos Pereira E muito obrigado Pai pela presença Dos teus servos Aqui no nosso meio Nesta noite Pai se ele te abençoe Que eu te curto e da vitória É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Dá uma salva de palma Bem forte para Jesus Aplausos Senhor Viverei Para teu reino Viverei Pra tua honra Se eu apenas me entregar Tua benção vou alcançar No deserto me sustentou Um banquete me preparou Em momentos de tripulação Segura estava o meu coração No deserto eu aprendi Que somente Dependo de ti Minha fé Me fez enxergar Que cana Mas perto está Você que quer nisso Levante suas mãos E adore E exalte o nome desse Deus Ele está aqui Pra te abençoar Nesta noite Aleluia O te abençoa Oás Teader Se eu apenas me entregar Tua bênção vou alcançar No deserto me sustentou Um banquete me preparou Em momentos de tribulação Seguro estava o meu coração No deserto eu aprendi Que somente dependo de Ti Minha fé me fez enxergar Que tá na más perfezca Me sustentou Um banquete me preparou Em momentos de tribulação Seguro estava o meu coração No deserto eu aprendi Que somente dependo de Ti Minha fé me fez enxergar Que cada um Mais perto está Mais perto está Cada um Mais perto está Você que crê nisso Acorda bem forte o nome desse Deus Eu agradeço Vou profetizar sobre a sua vida Nessa noite Você que crê na vitória Levanta sua mão assim Dá glória a Deus Dá glória a Jesus Aleluia Aleluia Vou profetizar Esse mal que a sua vida machucou Há tanto tempo Há tanto tempo O que a sua vida machucou Foi humilhado Todo a eternidade Toda a eternidade Todo o mal já ogemienSE Tem que sair As nazis demônios E as pragas terão que sumir Porque está aqui presente O homem lá da glória Você que crê Adoro o nome desse Deus Eu vou profetizar agora Essa é a batalha que cola nessa noite Toda dor, tristeza, vai embora Quero ver hoje aqui como é ser chamado de pau Vem te ferrujar, dizendo por Deus Sacoalhá-lo de glória e poder Esse mal que a sua vida machucou Há tanto tempo que carrega essa dor Fizeram sonhos sem irmão Teu castelo vira ao chão Teu mundo desmoronou Mas o que está maldito se torna bendito Se está vazio, Deus torna em ser O Deus é vindo, Deus faz em sorriso no amanhecer E o que foi humilhado, Deus traz exaltado O pequenino, Deus faz um herói E quando clama, fala, o inferno estremece em feroz Levante suas mãos e receba sua vitória nessa noite Eu vou profetizar agora Toda dor, tristeza, vai embora Toda eternidade, toda uma hoje tem que sair Castas de demônios, nada terão que sumir Porque está aqui presente o homem lá da glória Glorifique e exalte o nome desse Deus Eu vou profetizar agora Receba sua vitória nessa noite Toda dor, tristeza, vai embora Quero ver hoje aqui com essa chamada de pau Vem te ferrujar, dizendo por Deus Chacalhado de glória e poder Eu vou profetizar agora Receba o teu milagre e a tua vitória Nessa noite eu agradeço Aleluia Aplauda mais forte a Jesus e toda a igreja Aplauda bem forte a Ele Porque Ele merece, Ele é digno Não, aplaude mais forte ao Todo-Poderoso Você está aplaudindo Aquele que criou os céus e a terra O mar, aquele que fez todas as coisas Aquele que é vivo Vem cá, Mateus Eu queria ouvir você falar algo da paz do Senhor Nessa noite, esse jovem Eu queria ouvir o Mateus Falar algo da paz do Senhor Vamos receber o Mateus com as palmas A um jovem que busca o Senhor A um servo de Deus Vamos receber o Mateus com as palmas Bem fortes para Jesus Aleluia Cumprimento a todos A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Eu me encontro alegre Por estar nesta noite Poder ter a oportunidade, né? De estar aqui Sei que é pela misericórdia de Deus Eu não deveria estar aqui O profeta Jeremias uma vez ele disse De que se queixa o homem? E ele mesmo respondeu Dos seus próprios pecados Eu não deveria estar aqui A Bíblia Sagrada diz Que existiu na terra de Uz Um homem cujo nome era Jó E a Bíblia fala que este homem era homem reto Temente a Deus E desviava-se do mal Mas o que me chama a atenção nesta palavra Segundo alguns historiadores Jó, ele não era israelita Jó, ele era da terra de Uz E Uz se encontrava Da além do oriente Jó não era israelita Mas a sua família A sua casa Servia ao Deus de Israel Mas a Bíblia fala Segundo a história Segundo a história dos judeus Que a pessoa que ela não Não era israelita Ela não poderia Adorar a Deus A pessoa que não era israelita Ela não poderia seguir os costumes Do povo de Israel A Bíblia também Ela nos revela No livro de Ruth Que existia uma mulher E diz a Bíblia Que ela se encontrava em Moab A Bíblia fala Que ele meleque Seu filho Malon E seu filho Quilion E sua esposa Diz a Bíblia Que eles saem da terra de Belém Porque na terra de Belém Estava faltando pão Estava faltando alimento E a Bíblia fala Que Belém Significa a casa do pão Estava faltando pão Aparentemente Estava faltando pão Na terra de Israel E aquele povo Aquela família Ela decide sair E quando ela sai Da presença de Deus Quando um homem Quando uma mulher Ele sai Do foco de Deus Quando um homem Quando um adolescente Quando um jovem Quando uma criança Ela decide sair Da presença de Deus Irmãos Eu te digo uma coisa A Bíblia fala Que Davi Ele preferiu perder As coisas desta terra A Bíblia fala Que Davi preferiu Perder tudo O seu reino O seu gado Mas ele não queria Perder o espírito Excelente Que estava Sobre a sua vida E o que me chama A atenção Irmãos Que este homem Que se chamava A Jó Ele tinha o espírito É um martelo Que esmiu Até uma outra terra Perguntar Se ele ia sobreviver E olha que interessante O espírito de Deus Desceu sobre Elias E disse Olha Elias Vai até este rei E pergunta a ele Se não existe Deus Em Israel Para que ele pergunte a mim Se ele há de sobreviver Muitos e muitas Estão morrendo Estão padecendo Porque não estão vindo No lugar certo Não tem procurado Deus certo Mas eu dou graças a Deus Que você entrou na porta E entrou na casa de Deus E todos aqueles Que vão à casa de Deus Não retornam De mão vazia Só quem acredita Nesta palavra Levanta a mão Para o céu E glorifica Ao Deus que descaiu Aleluia Agora Falando da minha família Eu estou alegre Não me envergonhei Em nenhum momento Na escola Nas ruas Nas ruas É Fui zoado Na linguagem de hoje Mas O apóstolo Pedro Ele disse Se alguém padecer Não padeça Por negócios alheios Mas padeça Pelo nome do Senhor Jesus Cristo O meu pai O evangelista Daniel Eles não padeceram Por coisas alheias Mas padeceram Pelo nome do Senhor Jesus Cristo E Jesus disse Exultai-vos E alegrai-vos Bombardeios Satanás tem vindo De uma maneira tal E os rios fazer parte desta igreja, tem que se alegrar por fazer parte deste ministério eu me alegro e glorifico a Deus por esta oportunidade que ele me concedeu de fazer parte desta igreja, de fazer parte deste ministério, porque tudo que nós estamos passando, não é uma coisa normal, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado paz do Senhor, meus irmãos finalmente estamos aqui é um prazer muito grande, para quem não me conhece eu sou o Alexi, da dupla Alexi Alexi, oh trouxe a minha xerox aqui comigo minha cópia bonita a cópia? ninguém responde? é bonita? irmão, se a cópia é assim imagina o original é a glória de Deus, estou brincando boa noite boa noite gente, a parte do Senhor Jesus, amém? eu nasci primeiro, glória a Deus então ele quer a cópia a gente está muito feliz e honrado pelo convite muito feliz mesmo feliz está revendo nossa amiga Elayne Martins Zéinha né? gente da gente a Márcia vem nos acompanhando hoje a minha esposa Aline também está aqui queremos fazer um abraço da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Missão Vida pastor Otônio de Paula Júnior e sem mais delongas vamos adorar o Senhor nós temos uma canção que se chama Escrito nas Estrelas e essa canção fala um pouco da nossa vida da nossa história muita gente falou que a gente não ia dar certo que não ia vingar mas eu glorifico a Deus porque a última palavra não vem de baixo vem de cima essa canção diz que já tem endereço certo e a bênção vai chegar para você amém? vamos adorar o Senhor então aleluia glória a Deus aleluia é o CD código secreto número 2 só mostra para a gente aqui que a gente aponta e faz o dedo assim coisa nossa aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia olha pra mim glória a Deus olha pra mim e veja como Deus trabalhou na minha história já sofri decepções e já chorei tantas derrotas mas não desiste olha pro chão e veja sua vida está escrito nas estrelas o teu sucesso já é certo e nada cala essa certeza nem a voz da sua fé enquanto você louva e adora Deus é tudo e o seu e o seu e o seu e quando a pressão se for sua resistência é bom insistir não faça a vara seja forte a coisa vive está tudo como o controle de mim já tem você por você ele constrói um palco e acende os holofotes pra lhe ver brilhar por você ele liga e move hemisférios faz a noite virar dia pra lhe guenta alta você já pode adorar você já pode adorar quando você começa a cantar o hino da sua história Deus tem uma história de sucesso pra mim eu não vou parar aqui só o profeta levanta a mão pra profetizar diga Deus tem uma história de sucesso pra mim eu não vou parar eu já tenho endereço ser minha bênção vai chegar pra você eu tenho que levar eu não abenço vida dessa que em vez do milagre acontecer sua bênção já foi enviada registrada pelo selo de Deus levanta a cabeça pra enxergar o espetáculo que Deus vai fazer e eu por você ele constrói um palco e acende um sol ao forte pra lhe bebrirar por você ele liga e move hemisférios faz a noite virar dia pra lhe guenta alta você já pode adorar já adoramos então comece a cantar o hino da sua história 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 aleluia sim, eu creio Senhor aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus nós temos uma canção do nosso CD que se chama caráter e essa canção tem sido um marco no nosso ministério que caráter é uma coisa que está faltando muito nas igrejas a gente acha que presença de Deus é que nem água dá em qualquer lugar e pra ter a presença tem que pagar o preço caráter é muito mais do que cantar bonito caráter é muito mais do que ter um ser degravado do que tocar na rádio fazer sucesso caráter é muito mais do que pregar no púlpito caráter é muito mais do que estar na mídia caráter é ter uma vida de verdade essa canção diz que não adianta nada eu ter os palcos se eu não te tenho no meu quarto porque tem muita gente que tem intimidade com o púlpito com a teologia mas não tem intimidade nenhuma com Deus ele é papagaio de altar ele não tem intimidade ele não tem contato e a nossa igreja infelizmente a gente precisa voltar ao início de tudo a começar a nossa trajetória quando não tinha esse glamour todo quando não tinha microfone quando não tinha os aplausos tem alguma coisa errada acontecendo com os nossos contos em segunda crônica às cinco diz que a presença de Deus era tão forte os músicos cantores os sacerdotes estavam adorando invocando a presença dele e a presença era tão forte que a nuvem desceu e os sacerdotes não conseguiam ministrar de pé você já está vendo algum culto que você vê ser sacerdote arriado no chão? quantos cultos que você está que você vê que o cantor para de cantar porque Deus está no arralhar e vai falar quantos cultos você vê um cantor ou um pastor que vai deixar o microfone porque a nuvem está descendo e não dá para falar a presença chegou a gente quer pregar para católico quer pregar para macumbeiro e a gente está vendendo ou dando uma coisa que a gente acha que tem e não tem antes do mover voltar tem que ter um mover lá no quarto porque lá no quarto as máscaras caem lá no quarto não tem tapinha nas costas para dizer que você arrebentou muitos são chamados mas poucos são os escolhidos sabe o que Deus está querendo dizer para a gente a maioria que acha que vai subir vai ficar a gente julga sem conhecimento de causa o dono da seiva está voltando Jesus está voltando e hoje em dia essa mensagem não traz mais não desperta mais você fala Jesus está voltando como se fosse algo corriqueiro você sabe por quê? porque a gente vende os nossos púlpitos a gente vende os nossos ministérios sabe para quê? para prosperidade para glamour para poder é campanha da bênção é campanha da resposta é campanha disso e aquilo ninguém faz campanha de cruz ninguém faz campanha de arrependimento ninguém faz campanha de alma inverteu-se o valor se o nosso culto tem gente de pé é porque a gente ainda não sabe o que é a glória de Deus a gente sabe o que é misericórdia o que é a graça a glória não enquanto Israel estava lá embaixo levantando seus bezerros só tinha um adorador lá em cima adorando a presença de Deus porque o povo lá de baixo eles são do imediatismo do humanismo do aqui agora eles vão para a igreja por causa do favor de Deus não por causa de Deus é por causa do milagre é por causa da bênção é por causa do favor não é por causa da presença não adianta quem está na igreja por causa do favor está adorando bezerro sem saber quem está na igreja achando que Deus pode fazer tudo está adorando o bezerro nós estamos aqui para conhecer o Senhor salvador da nossa vida nós não estamos aqui para brincar de dizer olha o meu talento olha como eu canto olha o meu CD Alexandre quem tem contato com Deus quando desce do monte e o seu rosto brilha nós estamos falando de alguém que estava ouvindo a voz de Deus que estava andando com Deus seguindo a orientação de Deus só que depois disso tudo Moses falou Senhor eu quero te rogar uma coisa me mostra a tua glória irmãos a gente está falando de alguém que estava andando com Deus e Deus falou olha só eu não mostrei a minha face a minha face porque quem vê morre mas eu vou fazer uma parada contigo Moisés eu vou passar a minha bondade eu vou passar tudo tudo que eu sou a minha beleza tudo eu vou deixar passar quando eu passar tudo eu vou pegar a sua vida e vou te colocar atrás uma pedra eu vou te esconder tem profeta que quer aparecer mas quem vê a glória de Deus se esconde porque a glória de Deus não é qualquer coisa a glória de Deus não é tapinha nas costas a glória de Deus é pesada ela mata quando eu passar tudo Moisés eu vou te esconder e aí no meio dessa rocha aleluia eu vou abrir uma fenda e você vai me ver pelas costas foi o suficiente irmão quando ele desceu do monte porque sabia que a guerra tinha começado lá embaixo a matéria dele não suportou ver a glória quando a matéria fez contato com a glória ele desceu com o rosto brilhando tinha que tampar com o véu irmão porque a glória era grande você já viu alguém aqui descendo do monte ou no meio da igreja com essa pele com a nossa matéria resplandecendo alguém já viu isso? então ninguém viu a glória ninguém viu para finalizar essa palavra é por isso que eu glorifico o meu Deus pelos ventos que ele sopra porque vento não é para matar ninguém vento é para colocar tudo no lugar certo vento não é para sufocar e falar Deus está brincando com a minha vida Deus não é moleque aquele que começou a boa obra ele é fiel para cumprir para terminar o vento é sinônimo de mudança na lei dos homens o sistema o vento é coisa dura é vale mas para Deus o vale é um sucesso por quê? por quê? por quê Deus matou o seu próprio filho é forte essa palavra por quê? ele se matou por quê? por quê? por quê? por quê? ele não poderia ter descido com milhares e milhares de anjos para a glória todo mundo vendo olha Jesus está voltando olha ele vai vir buscar não vai para a cruz sofre padeça vai ser perseguido vai ser julgado vai ser criticado vai ser caluniado não importa a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um preso excelente de glória ninguém quer quem quer estar no vento aqui? quem tem prazer de estar no vento só tem prazer de estar no vento quem sabe o Deus que serve porque vento não mata quem é dele caráter é forjado no ventre caráter é forjado na lágrima a gente não está aqui para viver o bom bem bom não a gente está aqui é para tomar couro porque a vida é cruel mas Deus é bom a vida é pesada mas Deus é leve aleluia aleluia quantos aqui querem que o Espírito Santo sopre esse vento quantos aqui querem que o Espírito Santo e eu glorifico a Deus sabe por que irmão? nada saiu do controle de nada nada parece que a coisa tomou outro rumo meu Deus e agora nada ele que manda escuta isso ele é que manda o vento ah mas é diabo irmão a gente está dando muita glória para diabo diabo só serve para patente e há pecado se Deus está no controle da minha história aquilo de acontecer bom ou ruim ele que está no comando eu só caio se eu quiser eu só não vivo o que Deus quer para mim hoje se eu não quiser para finalizar Jesus está voltando e pode ser agora alguém está pronto para ir com ele? e lá não tem fichinha não não é fichinho não lá tem que ter contato o que é contato com Deus? é você falar com Deus e ele falar contigo na hora não tem isso não tem contato eu quero cantar essa canção dizendo que eu aprendi que eu sou o palco e a estrela é você vamos adorar o Senhor aleluia caráter número 9 número 8 aleluia número 8 tavarão aleluia não olha para o anexo anexo não abra tua boca e olha para ele ele é a estrela dessa noite amém tudo que eu quero ser é um crente de verdade tudo que eu preciso ter tudo que eu preciso ter na minha mente o teu caráter do que adianta ter os palcos se eu não te tenho no meu quarto do que adianta o solo forte se a tua luz não brilha em mim do que vale o meu dinheiro impere o mundo inteiro se eu não tenho tua presença aqui eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir eu não sou feito de mentiras eu aprendi que de aparências eu não posso viver eu aprendi que sou o palco e a estrela é você então quebrei que eu aprendi então quebrei os pedestais do que eu fui não mais serei pra me derramar e me entregar eu aprendi quantos querem ter uma vida de verdade que não querem ser de fachada que querem ser achados pelo Senhor aleluia do que adianta ter os palcos se eu não te tenho no meu quarto do que adianta os holofotes se a tua luz não brilha em mim do que vale o dinheiro o império o mundo inteiro se eu não tenho tua presença aqui eu aprendi eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir eu não sou feito de mentiras uma praça um baile de máscaras eu sou tua igreja e tu és tudo pra mim eu aprendi que de aparências eu não posso viver eu aprendi que sou o palco e a estrela e a estrela é você eu aprendi eu aprendi que o meu sucesso então quebrei os pedestres os pedestres do que eu fui não mais serei pra me derramar e me entregar eu aprendi eu aprendi eu aprendi eu aprendi eu aprendi aleluia aleluia a gente tem feito um trabalho de visitas e cultos cultos domésticos cultos nos lares graças a Deus o Senhor tem operado a gente faz o culto lá as vezes é no quintal as vezes é no meio da rua o nome do Senhor tem sido glorificado pessoas tem aceitado Jesus e famílias tem sido abençoadas e a gente teve um culto na casa do nosso irmão Marcelo que está ali em Curicica e eu queria ouvir a filha do Marcelo porque ela louvou lá eu queria ouvir a pequenininha Ana Clara que louvou o Senhor nessa noite vamos receber a Ana Clara com as palmas em nome de Deus vai estar louvando o nome do Senhor Senhor é Deus cumprimento da igreja para o Senhor Jesus amém o vento balançou meu barco em alto mar o medo me fechou e que me abordou mas então eu também ao filho de Davi ele me escutou por isso estou aqui o ranteiro acabou o medo recrimeu o medo recrimeu com medo e ordinou o mar obedeceu não temo mais o mar pois firme está minha fé no meu bar ninguém está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré se o medo me cercar se o medo me cercar ou se o vento soprar teu nome eu clamarei ele me socorrerá o vento balançou o vento balançou meu barco em alto mar o medo o medo me cercou o medo me cercou e quis me afogar mas então eu clamei ao filho de Davi ao filho de Davi ao filho de Davi ele me escutou por isso estou aqui o vento ele acalmou o medo recrimeu o medo recrimeu com ele ordenou o mar obedeceu não temo mais o mar pois firme está minha fé no meu bar ninguém está Jesus de Nazaré se o medo me cercar ou se o vento soprar teu nome eu clamarei e ele me socorrerá o aleluia a palavra ao Senhor diz que mil querem ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás adintido se o vento soprar contra tua vida num nome de Ele com seu vento soprar teu nome eu clamarei E Ele me socorrerá Hoje me chama fé No meu barquinho estar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o medo sofrer Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Amém Aleluia! Bate palmas para Jesus bem forte aí, irmão Deus poderoso Deus tremendo Aleluia! Glória a Deus! Toda a igreja levanta a mão aí Bem alto e dá glória a Deus Glória a Deus! Dá glória a Jesus! Vamos receber o ministério ardendo em fogo Então agora com as palmas bem fortes Para adorar o Senhor Servo de Deus Estão com oportunidade Pastora Gilene É isso que Deus abençoe Todos os irmãos do ministério Ardendo em fogo Bate palmas para Jesus mais forte Recebendo nossos irmãos Que vão estar adorando o Senhor A paz do Senhor para a igreja Amém? Amém! E porque eu sei que Jesus está aqui Eu já pude sentir A presença de Deus neste lugar E quando Jesus se faz presente no recinto Alguma coisa tem que acontecer, né? E que me deixa mais feliz é saber Que em meio a esse povo aqui todinho Não vai sair ninguém de mãos vazias Porque não é costume do meu Senhor Despedir o seu povo de mãos vazias Por isso tome posse da sua vitória E o que me deixou feliz é saber que É que em saber, mesmo sabendo Que o nosso pastor está lá, né irmão? Mas nosso Deus é o Deus daqui E está aqui e vai lá também Nós estamos clamando aqui E eu tenho certeza que lá as prisões estão sendo abertas Você crê? Eu crê no milagre Já foi cantado aqui sobre o milagre Eu tenho certeza do milagre Amém? Porque a nossa vida é um milagre Aleluia! Eu quero te convidar a adorar o Senhor Na beleza da sua santidade Porque Ele é santo Aleluia! Quem tem glória dá glória Eu sei que está frio Mas o povo aqui é pentecostal Amém? Glória! Não era o inimigo que me afrontava Não era alguém de fora que me humilhava Se não já teria me escondido Se fosse o inimigo Eu suportaria Mas orávamos juntos E Deus respondia Tu era meu amigo Meu íntimo irmão Mas tudo terminou com traição Não adianta tentar me enganar Me dá um beijo pra depois me entregar O Deus do céu já me revelou Só dentro de nós É o traidor Mas Ele vai te revelar Também Mas Ele vai te revelar Também Quem anda com você Mas não quer ver o teu bem Mas Ele vai te revelar Também Mas Ele vai te revelar Também Anda do teu lado Mas não quer ver o teu bem Mas Ele vai te revelar Também Traido sim Mas morto não Feito sim Mas morto não 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 Tu não vai cair Tu não vai cair Pode a palmeira balançar Mas tu não vai cair Pode o pecado te cercar Mas tu não vai cair Pode a cara só levantar Mas tu não vai cair Tu não vai cair Tu não vai cair Pode a palmeira balançar Mas tu não vai cair Foi do pecado de ser braço Mas tu não vai cair Vou de arcar, não vai levantar Mas tu não vai cair Ele te сердica por todos os lados Ele te сердica por todos os lados Ele te dá e não quer emprestado Ele te serve, te protege, te entende e supre Demin Ele te fortuna por todos os lados Ele é quem guarda por todos os lados Ele é quem dá e não quer emprestado Tu é profeta de Deus Foi Ele quem te chamou Por isso não tema um homem Pois quem te garante É só o Senhor deixar falar Deixa falar o que quiser Até mesmo te perseguir Mas olha pra ele é verdade Pois Ele é quem cuida de ti Conhece a sua vida Conhece teu coração Sabe o que tu pensa Conhece sua intenção Conhece seu deitar Conhece o seu levantar Manda-te dizer que tu não pode parar Não para não, não para não Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Não pode não Você não pode parar Eu sei que muitas vezes Dá vontade de parar Dá vontade de retroceder É tanta humilhação É tanto a voz é perto E tu pergunta é meu Senhor por quê Mas como profeta de Deus Eu sei que você Digo não pode parar Você 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 não pode parar Não pode não Você não pode Tu é matéria fria Tira até do chão Que Ele abaste Que Ele exalta Na sua mão Joga no forno Sete vezes Para te firmar Mas te quebra de novo Se Ele não gostar Ele abaste Ele exalta E te faz chorar Mas te revela Seus mistérios Pra tu não se enganar Mas uma coisa Nessa noite Quero falar Não toque nesse vaso Pra Deus não cobrar Não toque Não toque Não toque Não toque Não toque Não toque Cada mão do leiro Deixa Ele tratar Não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Não toca Cada mão do leiro Deixa Ele tratar Não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Há um segredo Um gemido É um choro na tua alma Que só o teu odeiro Não sabe entender Enquanto os vasos Estão rodando Se movimentando O oleiro está tratando Pra poder te encher Não toque Não toque Não toque Não toque Não toque Nada mal do leiro Deixa Ele tratar Não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Olha não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Não toca Pra Deus não cobrar Nada mal do leiro Deixa Ele tratar Não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Olha do jeito que está Não vai ficar Do jeito que está Olha não vai ficar Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Ele tá indo, Ele tá indo, Ele tá indo, Ele tá ... Jesus tá indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá na dentro do seu lar Diga assim eu não troco Diga eu não troco Eu não vendo E nem negocinho Foi herança que papai me deu Ei, acabe Estou aqui pra te dizer Eu não troco Não vendo Nem negocinho Por quê? Herança que papai me deu Ei, 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 ei Eu já chorei demais Pra chegar onde eu cheguei Ei, acabe, eu te pergunto Tu suportaria tudo que eu suportei Ei, 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 oh Passei noite Sem claro Quase me desesperei E depois? Hã? Fui jogado entre as cintas Por Deus não negar Oh As afrontas foram tantas Fui Mas eu esmoreci É Deus que me sustenta E hoje eu vou falar Reacabe Reacabe a minha vinha Tu não vai levar Reacabe a minha vinha Tu não vai levar Foi Deus que me deu E hoje eu vou falar Reacabe a minha vinha Tu não vai levar Jeabote Me bende Não vendo Ei, tu troca Eu não troco Se tu me dá Tu só leva a minha vinha Se tu me matar Se a morte Me bende Olha, eu não vendo, eu não vendo Ei, então droga Eu não droga Então me dá Tu só leva a minha, minha, a gente Me mata Hoje é Sabel Pode matar Pode matar Pode matar Hoje é Sabel Pode matar Pode matar Hoje é Sabel Pode matar Hoje é Sabel Pode matar Levanta sua mão pro céu Diga se eu tenho uma história Diga se eu tenho uma história Diga se essa igreja tem uma história Diga se esse ministério tem uma história Diga se essas irmãs tem uma história Diga se essa casa tem uma história Ai, a casa Vem cá, Elane, vem cá Vem cá, minha filha Vem cá Ai, ai, ai Cadê os crentes que dá glória a Deus? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso Passei noites, hein, claro Meu Deus, é muita honra, né? Fala a verdade Dá glória a Deus Meu Pai do Céu O que é isso? Quase me desesperei Meus irmãos me venderam Só porque um dia eu sonhei Fui jogado entre as cinzas Por Deus não negar Recabe essas portas Tu não vai fechar A lavará As afrontas têm sido tantas Eu até adoeci Fui chamado de adulteira Mas não, eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esmoreci Mas é Deus quem te sustenta Minha amiga vai falar Acabe a nossa alvinha Tu não vai levar Na morte Me vende Eu não vendo Então para Eu não paro Então larga Eu não largo Então para de cantar Não paro de cantar Então fecha Vou te prender Eu não fecho Então desiste Eu não desisto Então para Eu não paro Vou te matar Vou te prender Vou te prender Vou te prender Vou te prender Não tem preço É sinistério Não tem preço Essa igreja Não tem preço Essas almas Essa igreja Não tem preço Não tem preço Não É marcial É O Jezabel Manda matar Pode matar? Pode matar? Pode? Ai meu pai Vem cá amiga Vem cá Vem cá Vem cá Ai Quanto isso você vai dando glória Vai dando aleluia Vai dando glória Vai dando aleluia Porque cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai Manda glória que tu dá É um demônio que tu dá É um demônio que tu dá É um demônio que tu dá Pode me prender Vou te matar Pode matar Eu vou ameaçar Pode ameaçar Pode ameaçar Eu vou ameaçar Então vou falar Então vou falar Então vou falar O Jezabel Manda matar O Jezabel Manda matar Vai lá O Jezabel Manda vai lá O Jezabel Quanto vale Quanto vale Dê paz no Senhor Dê paz do Senhor pra ela Seu nome agora não vai ser mais o seu nome Seu nome agora é José Então dá paz do Senhor pra José Fala tudo bem, José Você anda sonhando muito Dá paz do Senhor, é isso Não me despreza, vida é uma roda Não me despreza, vida é uma roda gigante Eu posso ser pequeno, mas amanhã eu sou gigante Não me despreza, vida é uma roda gigante Não me despreza, vida é uma roda gigante Eu posso ser pequeno, mas amanhã Fala pra ele também assim, ó Ei, você não sabe que o mundo gira Eu posso estar aí embaixo, mas amanhã eu tô em cima Eles não sabem que vai girar Vai girar, vai girar Pelo amor de Deus, não desista E nunca pare de sonhar José, você tá na prisão Mas essa prova vai passar Essa prova Essa prova vai passar Essa prova vai passar Essa prova Vai girar, vai girar Elevância Elevância Ei, pelo amor de Deus, não desista E nunca pare de sonhar José, você pode tá na prisão Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Fala pra ele Isso vai passar Pra encerrar Dê um abraço no seu irmão Eu não vou demorar muito Eu sei que muita gente tem Não, desgruda não Abraça Isso Desgruda não Isso Não, desgruda não Vergonha da onda em quando Mulher com mulher é isso Desgruda não Isso Chega perto do ouvido dele Fala assim, ó Tu pode ser pequeno Mas Deus vai te usar Tu não pode ter dinheiro Mas Deus vai te usar Você é rejeitado Rejeitada Mas Deus Vai te usar Tu não tem um terno novo Para colocar Nem dinheiro de passagem Você tinha Quero te falar Que hoje te chamei E vai sair daqui E vai sair daqui Segredo Samuel Não olha para a aparência Segredo Samuel Não olha para a aparência Não olha para a aparência Segredo Samuel Olha para ele É o pretinho Mas é você É a neguinha Mas é você Não tem dinheiro Mas é você Mas é você Mas é você É o neguinho Mas é você É a Mas é você Portinho Mas é você Eba que coisa linda Então deixa o menino Roda Deixa o menino Então deixa o menino O diabo pensou que você ia ficar calado Mas olha aí Toma diabo na cara Toma Então deixa o menino Roda Deixa o menino Com a vantagem Eu posso ser crente menino Mas não adotero Eu posso ser crente menino Mas eu não me sinto Eu posso ser crente menino Mas eu sei Adorar Então deixa o menino Roda Deixa o menino Roda Deixa o menino Roda Que que tem Se eu adoro assim Que que tem Que que tem Se até uma hora dessa Vou sentar aqui Que que tem Que que tem Se no marco pereira Eu rodo sim Ei É melhor pular aqui Do que ela Essa boca aí É melhor A vontade Vai É bom E vai Então deixa o menino Roda Deixa o menino Roda Eita que já foi Na garganta Então deixa o menino Roda Deixa o menino Roda O André também é um jovem Que há anos atrás Foi recuperado Aceitou a Jesus Como seu salvador Andava errado Andava nas drogas Andava cometendo crimes Não é isso André? E foi transformado Pelo poder de Deus Foi recuperado E é um servo de Deus Né? E a ajuda do Doutor Henrique Nesse momento O André Ele devido a um Um processo Que Que apareceu lá Né André? Contra Contra você antigo Coisa que não tinha sido Dado baixa Né? Dado baixa Da vida dele antiga Ele acabou sendo preso também Nesse 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 redemoinho Que a gente está passando Ele acabou sendo preso também Ficou quanto tempo lá agora André? Fiquei Um mês e 20 dias Mais ou menos Ficou um mês e 20 dias Preso Mas graças a Deus Pela intercessão da igreja Pelo trabalho de pessoas Como o doutor Henrique Do Instituto Vida Renovada O André conseguiu Sua liberdade Porque não tinha nada Não era um criminoso Estava aí fazendo Trabalhando Dignamente Fazendo a obra de Deus Né André? Um acaso que aconteceu Lá de uma coisa antiga Veio surgir Aí foi só Um mês e pouquinhos Mês e quantos dias? Um mês e 20 dias Um mês e 20 dias Só que demorou Para dar baixa Né? Mas deu né André? Deu baixa O André está aqui com a gente Vamos aplaudir o Senhor Pela vida do André O André que é um Um pai de família Está aqui com a sua família Sua esposa Seus filhos estão aí Glorificando a Deus Né André? E a gente fica feliz Por ter você Aqui com a gente O André No domingo O André vai dar uma palavra Também para a igreja Aqui para contar Tudo que ele Tudo que ele passou E como ele glorificou O nome do Senhor lá dentro Tá bom André? Que Deus te abençoe Então Obrigado Pode voltar para o seu lugar Então para você ter uma noção Do trabalho que é desenvolvido Aqui nesse lugar Né? O trabalho que é desenvolvido Pelo nosso pastor Marcos Pereira da Silva Os irmãos chegaram depois Os irmãos chegaram depois O Daniel e o Lúcio Nosso evangelista Evangelista Lúcio Deram uma palavra aqui Antes das 8 horas da noite Falando das grandezas de Deus O Daniel e o Lúcio Falaram que no trabalho Que eles fizeram lá Nesse período Nesse 70 dias Que eles ficaram presos lá 29 presos Aceitaram a Jesus Como salvador Lá dentro do presídio Quando tudo parece Estranho ao redor Buscar tua face É preciso Deus Quando a gente não sabe O que está ocorrendo Buscar tua face Buscar tua face É preciso Deus Quando a fúria dos ventos Encontra nós E a vontade é sumir E calar a voz É nesta hora É nesta hora Que a gente Precisa Lutar E jamais Desistir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face de Deus Nesta hora Que a gente Precisa Lutar E jamais Desistir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face De Deus Aleluia Aleluia Quando tudo parece Estranho ao redor Alô Igreja Alô Buscar tua face É preciso Deus Quando a gente Não sabe O que está ocorrendo Buscar tua face É preciso Deus Deus Quando a fúria Dos ventos Vem contra nós E a vontade É sumir E calar a voz Pois é nessa hora Que a gente Precisa Lutar E jamais Desistir Justamente Agora É o momento De se humilhar E buscar A face De Deus Mirar no alvo Das portas Do inferno E arremeter Com fúria E fé Com delas Completamente Juntido E revestido De poder Equipado Com mais Armas E guerra Não parar De orar Não parar De adorar Não parar De profetizar Não parar De interceder Não parar De vigiar Não parar De lutar Não parar De sonhar Não parar Não desistir Do chamado Igreja Insista Não pare Não desista Do chamado De Deus O Espírito Santo Se faz presente Nesta casa Verdadeiramente Este lugar Não é outro Senão a casa De Deus E como já foi dito A porta que ele abre Ninguém pode fechar E se foi ele Quem abriu Estas portas Ele garante Ele é Deus E ele está aqui Para abençoar A minha vida Abençoar A tua vida E tornar Possível Aquilo que é Impossível Então nesta quarta-feira Na quarta-feira Da vitória Creia Que o Senhor O Deus Do impossível Já abriu A janela Do céu Para entregar Na tua mão Aquilo que você Precisa Neste dia Quem crê Joga a mão Para cima E dê um brado De glória Para este Deus Aleluia Eu quero aqui Saudar Os queridos amigos Alex e Alex Sejam muito bem-vindos Fiquem muito felizes Com a vossa presença Aqui nesta casa Os queridos irmãos Amigos Do ardendo em fogo Me fizeram cantar Chorando Glória a Deus Mas olha Recebi muito de Deus Com a presença de vocês aqui Vocês são de Deus Pessoas abençoadas Tenho certeza Que o meu pai Está recebendo Naquele lugar Através deste movimento Que está acontecendo Aqui nesta noite Ontem eu estive com ele E ali Ele chamou um preso Para contar um testemunho Para mim E ali aquele preso Chegou para mim E falou assim Só de falar Eu fico todo arrepiado Teu pai está muito bem Fazendo culto De dentro da cela dele Porque eles não deixam O meu pai estar Com os outros presos Então os presos Só ouvem a sua voz Ele não tem Contato físico Com ninguém Mas de dentro Da sua cela Ele começou a pregar O evangelho Quando de repente Ele viu um anjo Descer Dentro do presídio E aí ele chamou Um determinado preso Pelo nome E disse Fulano O senhor Acaba de me mostrar Aí na frente Do teu cubículo Um demônio E esse demônio Tem seis braços E aí o senhor Manda dizer para você Não fazer o que está No teu coração Porque se tu fizer O que está no teu coração Esse demônio Vai te atacar E ele vai te levar Para o inferno Aquele homem Começou a chorar E disse Pastor Eu ia matar Uma pessoa aqui dentro Mas eu não contei Para ninguém Então só pode ter sido Deus que te revelou Eu quero aceitar O teu Deus Como meu salvador E aceitou Jesus como salvador E toda aquela galeria Teve que ver O poder de Deus Dentro daquele lugar Sabe por que irmão? Para profeta Não tem parede Para profeta Não tem grade Para profeta Não tem porta Porque o nosso Deus Ele é onipresente Ele está em todo lugar Então não tem cadeia Que possa prender A boca de profeta Se tem profeta aqui Levante a tua mão Abre a tua boca E comece a profetizar Porque vai chegar Vida na tua casa Vai chegar Vida na tua família Vai chegar Vida para o teu ministério Porque é um som De Deus Estar sobre este lugar Quem crer Levante as duas mãos Levante as duas mãos E adore ao Deus Do impossível Ele está Sobrando vida Aqui neste lugar Aleluia Glória a Deus Não tem nada Que possa impedir O mover de Deus Num vale De ossos secos Onde vida Não há mais Apenas o que restou Foram os ossos E nada mais Mas em meio a este vale Um profeta vai chegar E onde está a morte Ele vai profetizar E não importa a distância Cada osso vai juntar Tudo que foi destruído Ainda hoje E vai restaurar E com o espírito De profeta Agora eu vou Profetizar Quem veio buscar Quem veio buscar Eu quero ver Sopra perto Dos quatro cantos Agora Eu profetizo Ossos secos Criei carne agora Ouço ruído Em meio ao vale Os ossos Se encontrando Jeová Está operando Eu profetizo Criei nervos Que são peles novas Em nome de Jesus A morte foi embora Levante a tua mão Agora E glorifique Receba a vida Eu profetizo vida Lá nos hospitais Eu profetizo vida Em meio aos renovais Eu profetizo vida Em meio aos problemas Eu profetizo vida Em meio aos temporais Eu profetizo vida Dentro da prisão Não tenho algema Que te prega não Porque Jesus Cristo Está chocando aqui A prisão vai cair Eu profetizo vida Dentro do teu lar O teu casamento Ele vai restaurar Eu profetizo vida No teu caminhar Toda tua vida Ele vai transformar Quem recebe Levante a mão Receba a vida agora Receba Receba a vida agora Ao sopro de vida Paiando sobre este lugar A enfermidade Está levando foco Os demônios Estão levando foco Receba a vida Receba a vida Receba Eu profetizo vida Não sei como você chegou Aqui nesta noite Mas uma coisa eu sei Você vai sair cheio de vida Em nome de Jesus Eu profetizo vida Eu profetizo vida Lá nos hospitais Eu profetizo vida Em meio aos renavais Eu profetizo vida Em meio aos problemas Eu profetizo vida Em meio aos temporais Eu profetizo vida Dentro da prisão E não tem algema Que te prega não Porque Jesus Cristo Está sobrando aqui A prisão Vai cair Eu profetizo vida Dentro do teu mar O teu casamento Ele vai restaurar Eu profetizo vida No teu caminhar Toda tua vida Ele vai transformar Levante a mão Abra a boca De profeta E cante Receba a vida agora Receba a vida agora Pense agora Onde você quer que chegue vida E comece a profetizar Profetize em nome de Jesus Receba a vida agora Receba a vida agora Receba a vida agora Pois aonde estava a morte O meu Deus Soprou a vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Em nome de Jesus Profetizo vida É o momento de você Entregar o teu caminho ao Senhor É o momento de você Nesta noite Entregar a tua vida a Deus O Todo Poderoso Está aqui para te abençoar Vem aqui a frente Nesta quarta-feira da vitória Você que está nos visitando Que está aí atrás Eu convido você a vir aqui Nós vamos orar por você agora E o Senhor dos senhores Vai abençoar você O Deus Dos deuses O Deus que cura a enfermidade O Deus que liberta Que tira a depressão A opressão maligna Nós estamos aqui também Com o nome Da Eusita Costa Que ela está no CTI Em triagem No HCE Desenganada pelos médicos Mas Não desenganada Pelo médico dos médicos O médico dos médicos Agora vai visitá-la E eu creio que vai Trazer cura Que vai libertá-la De toda a enfermidade E que ela vai sair do CTI Lá para glorificar O nome do Senhor Eu convido você A vir aqui a frente Você que está aí atrás Que está nos visitando Esse é o momento De você levantar as tuas mãos Adorar a Deus O momento de você Levantar as tuas mãos Entregar a tua vida ao Senhor Falar com os teus lábios Com o teu coração Que você entrega a sua vida Ao Todo-Poderoso A Bíblia diz Que entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Então esse é o momento De você entregar o teu caminho ao Senhor Não deixe de vir aqui a frente Você que está aí ainda Meio acanhado Não fica acanhado não Vem aqui Que nós vamos orar por você agora E você vai receber a sua vitória A sua bênção Em nome de Jesus Quem crê nisso Levanta a mão Toda a igreja Estende as mãos para cá Eu quero pedir As pessoas que estão aqui na frente Que levante a sua mão direita Para o céu Levanta a mão direita E toda a igreja Repita as palavras que eu vou dizer Todos repitam comigo Senhor Jesus Mais forte Senhor Jesus Eu te aceito Como o meu Salvador Me liberta Me transforma Escreve O meu nome No livro da vida Hoje Eu te aceito Como o meu Salvador Senhor Jesus Abençoe A minha família Senhor Jesus Me abençoe Me liberta Cura As minhas enfermidades Eu recebo Hoje A minha vitória Em nome de Jesus Amém Convido os irmãos a orarem Coloca as mãos agora Com fé Vamos orar para essas pessoas Em nome de Jesus Bendito Deus E eterno Pai Senhor Coloca minhas mãos agora Sobre o teu filho Em nome de Jesus Pai Acende ele agora Da cabeça A planta dos pés Vai queimando agora Tudo mal Pai Todo espírito maligno Abençoe o seu lar Só para a sua família Livra de tudo mal Que em nome de Jesus Sai Mal Toda depressão Acende os teus filhos Nesta hora Da cabeça A planta dos pés Vai penetrando Pai Acende a mão agora Dos teus filhos Vai acendendo Vai acendendo Pai Vai acendendo agora E vai queimando todo mal Vai queimando Pai Vai queimando agora Todo mal Senhor Vai acendendo agora Vai acendendo Da cabeça A planta dos pés Deus está curando hoje Está libertando Tem pessoas caídas no chão Agora recebendo o poder de Deus Recebendo a cura Recebendo a libertação Senhor vai acendendo A mão dos teus servos Agora Pai Senhor Tu és o Deus que cura Visita essas pessoas Senhor Vai tirando agora Todo vício Pai Todo vício Senhor Vai jogando por terra agora Pai Pelo poder do teu nome Senhor Vai jogando por terra agora Todo vício Pai Em nome de Jesus Vai acendendo agora Pai Tira toda a enfermidade Abençoa os teus filhos Da vitória Nesta noite Pai Deus está libertando hoje Deus está libertando hoje Essa é a tua vitória Para cá E fica ligado por terra Deus está abençoa os teus filhos de Deus Vou receber a tua vitória Vou receber a sua vitória A sua cura Em nome de Jesus Estende a mão para cá Estende a mão para cá Toda a igreja Repita comigo Fala assim comigo Em nome de Jesus Todo mal Todos os demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Bate palma para Jesus Porque ele merece Aleluia Aleluia